Quando eu te vi passar Lembrei o quanto era estranho se apaixonar O teu sorriso apareceu Esqueci todos os problemas que eram meus E se você deixar Eu te mimo todo, faço o jantar O que você pedir Tento tudo pra te fazer sorrir Não, eu não vou te esquecer Não, não me abandone mais Faça o que você quiser Comigo ao teu lado assim Segue a vida agora a dois Você é a paz que habita em mim Deixa eu te falar Junta tua mão na minha Eu te levo onde você quiser chegar Te escrevo mil canções E todas são E todas são São só pra te lembrar Meu coração é teu Minha alma, pensamentos Todo ilúvio, devagar Corpo e forma, tempo e espaço Os carinhos e os abraços são todos teus Não, eu não vou te esquecer Não, eu não vou te esquecer Não, não me abandone mais Mas, faça o que você quiser Comigo ao teu lado assim Segue a vida agora a dois Você é a paz que habita em mim Não, eu não vou te esquecer Não, não me abandone mais Faça o que você quiser Comigo ao teu lado assim Comigo ao teu lado assim Segue a vida agora a dois Você é a paz que habita em mim Faça o que você quiser Comigo ao teu lado assim Comigo ao teu lado assim Comigo ao teu lado assim Segue a vida agora a dois Somos e a paz que habita em mim Não, eu não vou te esquecer Não, não me abandone, faz Faça o que você quiser Comigo ao teu lado assim Segue a vida